Eu tava tentando escrever piadas sobre notícias, só que tá um pouco difícil escrever piadas sobre notícias atualmente, porque quando você tá escrevendo sobre um assunto, acontece um outro muito mais legal, assim, e aí perde totalmente o interesse, assim. Eu tava escrevendo sobre uma mãe e falei, aí aconteceu o bagulho do mendigo que pegou a mulher. Eu tava escrevendo sobre isso e aconteceu o tapa na cara no Oscar, então tá difícil, assim. Eu tentei escrever algumas piadas sobre vários assuntos diferentes, sobre várias notícias. O bagulho do mendigo, eu não queria falar tanto, porque já falaram muito sobre, né? Só tem um detalhe, eu tava vendo a entrevista do personal e eu tava achando curioso que ele tava muito em negação, assim. Vocês já viram esse cara? Tipo, a sua mulher te traiu? Ele, não, pô. Ele tava fora de si, não conta. E aí eu achei curioso que ele falou assim, o médico me falou que o que aconteceu com ela poderia ter acontecido com qualquer um. Eu falei, claro, pô. Saindo daqui, vou sentar em dois mendigos. Eu vou... Direto acontece, é muito chato, né? Vocês querem... Vocês querem apostar quanto que esse mendigo vai sair pra vereador? Vocês duvidam? Eu já vejo ele no horário eleitoral, assim. O cara, eu sou o givanil do mendigo. Vereador e comedor de casadas. O Brasil precisa de alguém que mantenha uma mão no volante. Ele não parece o golpe baixo do Todo Mundo Deu, Cris? Não parece um pouco. Pensou agora, né? Caralho. Aí teve o tapa na cara do Oscar, assim. Foi um momento meio sombrio pra mim enquanto comediante. Porque as pessoas falaram assim, não, ele apanhou foi pouco. Eu fiquei tipo, por quê? Não, porque aquela piada merecia um tapa na cara. E eu tô numa posição difícil enquanto comediante, porque, assim, é muito fácil a gente identificar qual piada merece um tapa na cara depois que ele acontece. Antes, é um grande mistério pra mim. Então, o que eu sugiro é que antes do show, vocês mandem pra gente uma lista de piadas que rendem um tapa na cara. Porque aí eu sei qual piada eu tenho que evitar. Ou, se não, qual piada eu tenho que contar e sair correndo. Uma outra notícia. Eu acho curioso que a figura do policial, em muitos ambientes, ela é vista de forma negativa, né? O policial, às vezes, ele é visto como alguém que forja situações pra fazer parecer o que ele quer, né? E quando surgiu a era dos podcasts, surgiram vários influencers de várias profissões diferentes e foi uma chance pro policial se redimir e mostrar que ele não tem só essa fama de forjar as coisas. Ele também pode ser um cara honesto, né? E aí, os dois policiais que ficaram famosos na internet foram o da Cunha e o Gabriel Monteiro. Aí é foda, né, meu irmão? Vocês viram o Gabriel Monteiro? Ele forjava uns vídeos que era assim... Ele era um youtuber e vereador. Aí ele ia fazer uns vídeos que ele ajudava a fazer uns trabalhos de caridade. Aí ele chegava na equipe dele e falava assim... Me arranja uns mendigos. Sério, vazou a mensagem. Ele falou, eu quero um mendigo cabeludo. Ele falou pra galera... Aí tem um vídeo dele levando uma menininha carente num shopping, ele paga um lanche pra ela e ele começa a falar as falas que ela tem que dizer pra ele gravar o vídeo, sabe? E dava pra perceber, porque era uma menininha carente. Não fez escola Wolf Maia de atuação. Então você via que não foi ela que pensou, que ela ficava assim... Muito obrigado, tio. Esse é o melhor lanche que eu já comi. Eu gostaria muito que as pessoas dessem like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, viu? Acho que não é ela não que tá falando. Não sei, cara. Muito estranho. Que fantástico. Vocês viram o Fantástico ontem? O Fantástico falou que ele estuprou uma galera. Sempre achei o conteúdo dele meio forçado. E... Vocês concordam? Outra na Disney eu tava pensando... Ontem o Palmeiras foi campeão, cara. Fiquei feliz, eu sou palmeirense, campeão paulista. Só que sempre tem uma galera na internet que vem falar, não, mas continua sem mundial. E o meu problema com essa zoeira do sem mundial é que assim... Pouquíssimos times ganharam mundial. Então tem gente que fala, só que não tem muita moral pra falar. Os caras chegam e me falam, é, Avner, Palmeiras não tem mundial. Eu falo, que time você torce? Ele, Vasco? Eu falo, porra, irmão. Vamos combinar que o seu time também não tem, né? Teve o caso do Rodrigo, do BBB, vocês viram? Ele bateu no paredão. E... Não, não. Pra mim, essa é a verdadeira prova do anjo. Pra mim... E aí, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Estou aqui neste belo cenário da Zona Sul de São Paulo pra perguntar pra você se você gostou desse modelo de vídeo sobre notícias. Se você gostou, deixa seu comentário aí embaixo que eu faço mais vezes. Demorou? É nóis! E aí, muito obrigado.